E aí, pessoal, tudo bem? Estou de volta para falar um pouco para vocês sobre a utilização da aquarela em bisnaga. Esse material, essa aquarela em bisnaga que eu utilizo, é da marca Pentel. É uma aquarela. Para fazer a pintura, eu preciso de um godê, de preferência de porcelana. A quantidade de pigmento que você coloca nesse godê é o mínimo. Essa é uma das características da nossa aquarela. Você utiliza muito pouco do material. Então, eu coloco uma gota da tinta no godê. Já essa técnica, eu utilizo a água. A água vai servir para misturar um pouco essa aquarela com a água. Feita essa mistura, eu sempre preciso ter em mãos um papel para poder testar a tonalidade dessa aquarela. se é a cor que eu estou pretendendo utilizá-la para fazer o meu trabalho. Se essa cor estiver um pouco mais forte, eu acrescento mais água nessa tinta e vou testando novamente na minha folha CanSom. Uma vez que eu conseguir chegar na cor desejada, eu inicio a minha pintura. Uma das técnicas da aquarela em bisnaga é a pintura em aguada. Como que funciona? Primeiramente, eu coloco bastante água no meu papel CanSom. Coloco o meu pincel na tinta e vou aplicando nessa folha. O que nós observamos nessa tinta é que ela começa a trabalhar junto com a água. Quer dizer, a água que faz o papel dá mistura na minha pintura. Então, com esse movimento, ela vai criando novas formas na minha pintura, nesse trabalho que eu desejo fazer. A bisnaga, eu também consigo trabalhar com misturas e tonalidades. Então, eu pego a cor amarela, acrescento no meu godê. Novamente, limpo bem o pincel. Não podemos esquecer que a aquarela precisa de uma água limpa para poder estar misturando uma cor com a outra. Se a água estiver com alguma sujeira, vai haver uma alteração na nossa pintura. Uma vez que eu misturei essa tinta, eu aplico em cima da primeira cor que eu coloquei no canson. Aqui nós vamos observar o detalhe da água misturando com o amarelo e essa tonalidade do rosto que eu coloquei. Então, a água começa a criar uma nova forma no meu trabalho. E uma das características dessa aquarela é essa transparência que ocorre durante a pintura. A aquarela seca muito rápida no trabalho. Então, a partir do momento que ela secou e eu coloquei um amarelo em cima, com essa sobreposição, ela não consegue esconder a primeira tonalidade. Então, eu consigo criar essa transparência da aquarela, que é uma das características do meu trabalho. É isso aí, pessoal. Hoje eu dei uma pequena dica de como funciona o trabalho da aquarela em bisnaga. Espero que tenham gostado. Acompanhe o nosso canal e participe do nosso Instagram. Um abraço a todos e até breve.